Aliás, 23ª jornada. Este é um jogo respeitante à décima em virtude de uma troca de ordem de jogos. Este jogo entre Benfica e Olivais, ou melhor dizendo, entre Sport Lisboa-Olivais e Sport Lisboa-Benfica. A equipa que joga em condição de que os viajaram da cidade de Aveiro, Alfredo Andrade e Leandro Costa, cordometrista Pedro Pereira, e depois de um lado a equipa de Benfica, do outro a equipa do Olivais. Vamos daqui a pouco ter a apresentação dos jogadores. Já o disse, houve troca da ordem dos jogos entre Benfica e Olivais. Daí que recordo que no jogo da primeira volta, aconteceu no Pavilhão da Luz, o Benfica acabou por vencer. Na altura acabou por triunfar por 3-1. Foi no passado dia 6 de novembro de 2015. Ano passado triunfo com golos de Rafael Enmi, Fábio Cecília e Alexandre Patias. Jander marcou para o Olivais. Este é então o jogo respeitante à décima jornada do campeonato, sendo que estamos já na reta final da fase regular. Sport Lisboa e Olivais, treinado por Luís Alves com Cristiano Nabeliza, depois Marcelo André Nabaes, Tiago Dias, Paquete, João Marcelo que é o capitão, Jander Dura, Paulo Silva, outro guarda-redes, Fábio Gomes, Giló, Liandrinho e ainda um terceiro guarda-redes, Julião. A equipa de Olivais que não vai poder contar com Tuquinha, um jogador universal que é uma grande baixa, o brasileiro está lesionado no joelho. Joel Rocha, trazer até aqui aos alaias, Bebé guarda-redes, Bruno Coelho, Fábio Cecília e Fernando Vilham, Alexandre Patias, Gonçalo Alves que é o capitão, Bruno Pinto, Juan, outro guarda-redes, espanhol, Alan Brandi, ainda Cristiano Marques, terceiro guarda-redes, Mário Freitas, Ré e Jefferson. Na equipa campeã nacional, baixas as de Rafael Enmi que está alusionado, Cheguinha foi expulso na semana passada, está castigado e por opção Tiaguinho ficou também de fora o regresso à convocatória de Fernando Vilham. O frente a frente entre os dois técnicos, Luís Alves que está já há 15 anos no Olivais, do outro lado Joel Rocha que mal chegou à luz, acabou por conquistar o título de campeão. E sétimo e são até as convocatórias neste momento mais previsíveis que possam ficar no final do campeonato. Mas em relação ao jogo, realmente o Benfica obviamente que é favorito, vai afrontar aqui uma equipa que tem tido oscilações, altos e baixos ao longo da época. O José Ser Tuquinha é de se alientar. Um dos melhores aulas esquerdos, não é esquerdinho, é desto, um dos melhores aulas esquerdos da primeira divisão e um jogador quando está em fora. Atenção, Alan Brandi a perder a bola com, após o Espanhol a recuperar, o jogo já começou, como deu para perceber, o Benfica com equipamento tradicional, Olivais mais de escuro equipamento desta filial do Sport Lisboa-Benfica. Sim, mas é o Benfica favorito. Vai ter mais bola, vai ter mais ataque. Está, como temos dito, digamos, não é, digamos, está a jogar o campeonato, está focado no campeonato, mas digamos que está em modo mental também da UEFA Cup. Não há meias palavras a dizer. Vamos ver, temos que nos dar a ver como é que o jogo altera de alguma maneira em relação àquilo que é o habitual, em relação ao 5 inicial do Benfica, a aposta em Brandi, um pivô mais clássico, canhoto, a combinar, eventualmente, com o Ré e com o Bruno Coelho, que são destros. O Olivais, em relação ao 5 inicial, nada a dizer, esse é o 5 habitual. Jander, Nabais e Cristiano jogam quase sempre e muitos minutos. Giló, às vezes alterna contra o 5 inicial, mas é realmente um jogador... Ré, grande remate à trave. Que oportunidade para o Benfica. Ponta pé lateral, reposição de Bruno Coelho. A bola sobrou. Repare-se na altura para este remate da primeira. Que execução brilhante de Ré. Era um golo magistral para o Benfica. Sim, uma aérea fora. Continuamos a dizer que nesta lógica agora do gato e do rato, nas bolas paradas, ao longo destas últimas épocas, as equipas têm começado... Normalmente privilegiam a defesa à zona nas bolas paradas. Estes foras e cantos, digamos, no último canto, no cantinho. Mas os foras nos últimos 5 metros, no fundo, são semelhantes ao canto. E em termos da balagem... Olha ali a resposta do Olivais. Boa defesa do Bebé, que hoje estes na baliza do Benfica. Pedro, já falaste que o 5 do Olivais, no lado do Benfica, Bebé está no lugar de Roan, habitualmente titular. Sim, tem alternado, como... Nas fases... Ao longo das fases regulares, o Roan Ribabé tem sido... Tem sido sempre... Aposta alternada em relação aos jogos. Sempre que nos jogos mais a doer, não é? É o final espanhol, o dono da baliza. É factual, a aposta do Joel é sempre no Roan, nos jogos mais importantes. Finais e jogos decisivos, não há dúvida. É factual. Mas em relação a estas bolas paradas, agora nesta abordagem zonal defensiva, acaba por haver uma era libertada, muitas vezes, sem necessidade do ponto de vista da abordagem defensiva. Liberta demasiado a bola aérea, quer nos cantos, quer nos foras. E agora aconteceu, e o Ré com um grande remate, quase marcar o gol. O jogo começou vivo, já com duas boas oportunidades, mais oportunidade, sem dúvida, do Benfica no remate à trave de Ré. Já respondeu o Olivais. Bruno Coelho. Depitão do Benfica, Gonçalo Alves. Bruno Coelho. Mal passe. Era para Allan Brandy. Bruno Coelho, a pedir desculpa ao colega, está a chegar público ao pavilhão do Casal Vistoso, mas longe de casa cheia, a única bancada deste pavilhão municipal, aqui nas Olaias. A posição lateral de André Navais, e depois a falta sobre Jander, ele que é o segundo melhor marcador da equipa, 19 golos, atrás de dura. O Olivais tem realmente um ataque muito produtivo, basicamente, por estes dois jogadores. O Olivais tem 74 golos marcados, só à conta destes dois jogadores, mais de 40. Cá está Jander, tentativa de túnel de André Navais, ali a Allan Brandy. André Navais, antigo jogador da Desportiva do Fundão, está a afrontar o seu antigo treinador, Joel Rocha. Sim, Jander Tuquinha, está fora, Jander Tuquinha e Navais foram jogadores do Joel, em épocas diferentes no Fundão, conhece-os bem. Navais, recorde, foi na sua taça, pelo Fundão, e vice-campeão nacional pelo Fundão. Mas é como falaste, Dura e Jander representam mais de metade dos golos da equipa, são 56%, 22 e 19, dá mais de metade dos golos da equipa. Atenção, olha o Benfica, Allan Brandy, ré, bola chega a Cristiano Antiguar da Redes do Sporta em Clube Portugal. Sim, mas é uma, realmente são os dois jogadores, digamos, ofensivamente importantes. Vai jogar por Jander, Bébé é controlar a saída da bola. Jander como brasileiro, há muitos anos em Portugal, Bola de Bola, como soube dizer, Bola Redonda, é realmente um jogador que não toca muitas vezes na bola, não é, digamos, um malabarista, mas é um jogador muito eficaz, com muita qualidade com bola, processos simples em termos dos últimos 10, 12 metros, e por isso marca muitos golos, bola corrida, bola parada. Bruno Coelho, remato forte, boa defesa de Cristiano, depois de Jander a ganhar a posse de bola na linha lateral, cá está o branco plano de Cristiano Galvão Parreiro, guarda-redes que nasceu na Alemanha, representou durante muitos anos o Sporting com Portugal, agora transferiu-se aqui para o Sport Lisboa e Olivais. Olivais que, acabamos de falar desse facto, tem essa legenda, esse oráculo na imagem, tem dois jogadores no top dos melhores marcadores do campeonato, lista liderada por Cavinato, Diego Cavinato, aliás, Diogo do Sporting, 25 gols, Cavinato 23, logo a seguir dura do Olivais com 22, e olha ali a equipa da casa a rematar, através, era de, dura, remate forte, e agora falta assinalada à equipa do Benfica, a Gonçalo Alves, a pedir de imediato desculpa a Giló, cá está a repetição do lance, entrada dura de Gonçalo Alves, o árbitro acabou por assinalar a falta, aliás, a Leandro Costa, começaram já as habituais rotações das equipas, precisamente do lado do Benfica, já está a jogar Fábio Silva, que tocou agora a bola pela primeira vez, também Jefferson, e Patias, Patias de cabeça a tirar para fora. Sim, o Benfica mantém a aposta nos últimos jogos, eu penso que, já é uma abordagem, na minha leitura, técnico contato em relação àquilo que pode ser a UFA Cup, uma abordagem com jogos, com corredor central, a tentar sempre forte, desequilibrar, seja o pivô, sejam entre linhas, a tentar, com processos simples, com um, dois passos, a chegar aos últimos 10, 15 metros, e a verdade é que é uma aposta do, penso eu, um pouco mais forte do que é normal, em relação ao Benfica, vamos ver se é sempre a seguir, mas faz sentido, vão enfrentar uma equipa, no caso da sexta-feira, no Gaspron, que joga, a defender nos 20 metros, linhas defensivas no seu meio campo, mata rasteira, a bola no poste, remate fortíssimo do internacional português, Fábio Cecílio, depois da trave, agora, o poste da boliza de Cristiano, Benfica com o manifesto azar, pontaria a mais, do lado do campeão nacional, grande oportunidade, mais uma, cá está a repetição do lance, mata de muito longe, da zona dos 10 metros, fortíssimo, por parte de, Fábio Cecílio, temos já aqui em Campo Vila, um internacional argentino, recorde-se, que, não jogava desde meados de Fevereiro, desde a primeira jornada, a seguir ao Europeu, com o São João, funcionou-se, e está agora de regresso, 50 dias depois. João Marçal, atenção, Jander, boa oportunidade, para a equipa da casa, melhor, aliás, foi dura, melhor a oportunidade, ou melhor, a defesa, se quisermos, de Bebê, a negar o golo, ao melhor marcador de Olivares, bom passo do veterano, João Marçal, o remato, à meia volta de Dura, muito bom o posicionamento de Bebê. Sim, muito bom o Bebê, distração defensiva, diga-se, há um passo ali, a marcação, a deixar, a deixar, sozinho, porque é sozinho, ali aos 7 metros, o Dura, que, teve uma boa oportunidade, para marcar, valeu, valeu o Bebê, a negar o golo, mas é, é obrigatório, do ponto de vista defensivo, agora não pode dizer, na análise do Benfica, do ponto de vista do Olivares, tudo bem feito, há-la, 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 a criar perigo, a chamar, a chamar, a organização defensiva do Benfica, e no ala contrária, a aparecer, a aparecer o Dura, digamos, com alguma distração defensiva, pelo seu marcador. João Marçal, João Marçal, vem jogar por Dura, muita força, no entanto, no passo, João Marçal, número 7 do Olivares, tem 35 anos, esteve no Benfica, esteve no Sporting, que está na sua sétima temporada, ao serviço do Sporting, ao Lisboa Olivares, antigo interstal português, Pedro, há tantos anos, que nos habituámos, a ver João Marçal, jogar ao mais alto nível. o Marçal jogar, mais de, mais de 16 anos, ao mais alto nível, também no Sporting, para o Benfica, já tinha passado aqui, pelo Olivares, uma época antes, teve uma grande época, no Olivares na altura, e depois, regressou ao Benfica, portanto, ingressou ao Benfica 3 anos, e a verdade é que, é um dos grandes jogadores, do século XXI, do futsal português, recordo-me, tive presente, a primeira interstalização, em Espanha, ele que foi internacional, para a primeira vez, com o Gonçalo, nos mesmos jogos, em Espanha, no Norte, na Galiza, em 2001, com duas derrotas, com a Espanha, foi a primeira interstalização, depois marcou no Europeu 2003, tem 30 interstalizações, é realmente um dos jogadores, do século XXI, do futsal português. 14 minutos, 25, para se jogar, nesta primeira parte, zero para o Olivares, zero para o Benfica, transmite em, a RTP2, a RTP África, a RTP Internacional, também a RTP Play, via internet, para todo o mundo, o jogo grande da Ronda, 23, sendo que aqui, este jogo, se formos mais corretos, é da décima jornada, pela troca da ordem dos jogos, no pavilhão do Cezal, Vistoso, nas Olaias, ainda 0 a 0, não há golos, neste encontro, entre o atual, sétimo classificado, e o segundo, Olivares e Benfica, Olivares que, apesar de estar perto, da zona perigosa, da classificação, em termos de playoff, tem praticamente, acho que até matematicamente, já está garantido, tem 10 pontos de vantagem, para o Olivares Porto, só que é a primeira equipa, fora do playoff, apesar de estar no sétimo lugar, tem nesta altura, 10 pontos de vantagem, para a primeira equipa, que está abaixo, dessa zona. Tem o playoff garantido, historicamente, o playoff garante-se, com 33 pontos, em média, portanto, 33, 34 pontos, tal como a manutenção, se garante, aos 21, que é o... A partir daqui, ficarão a faltar 3 jornadas. Certo, portanto, o Olivares, é querível, como disse no início, que fique neste sétimo lugar. E vai enfrentar o Benfica, que será segundo. é querível, apesar de estar a 3 pontos do Módicos, e a 4 do Fundão, a verdade é que tem 4 jogos, os 4 jogos faltam, 2 são, digamos, jogos, teoricamente... Ainda tem que chegar com o Sporting, Exatamente, pode fazer pontos com o Benfica e o Sporting, mas são jogos, digamos, sempre difíceis de fazer pontos, e, portanto, tem ali uma tarefa difícil, ainda pode, obviamente, tanto perto do 6º e do 5º lugares, mas, portanto, digamos que, é previsível que possa ficar... Chapéu ali, a Cristiano, e o guarda-redes do Olivares, deve-se aplicar, totalmente intencional, neste remate. No sétimo lugar. Cá está Pedro, de Jefferson, muito bom. Sim, Cristiano, o subido, acho bem, dificilmente, como falamos, leva chapéus a esta natureza, não é fácil fazer um chapéu, obriga a estar atento nos próximos lances, mas faz sentido que esteja a defender, e proteja, e faz as coberturas defensivas, na organização defensiva do Olivares. Olivares, que vem de uma derrota em casa, neste pavilhão do Casal, vistoso, precisamente, contra a desportiva do Fundão, 3-2, a semana passada, resultado muito curto, olha o ramote de Fábio Cílio, defende Cristiano, tira João Marçal, mas foi realmente um resultado incerto, até ao último minuto, quando Ivo Olivara fez o 3-2 final para a equipa Beirã, o Benfica, por sua vez, vem desse triunfo fora, no restil, por 3 a 0, golos de Bruno Coelho, e Bis de Ré, jogo que a RTP também transmitiu, precisamente, no pavilhão, o Acácio Rosa, o Benfica, que antes desse jogo com o Balenço, tem uma verdadeira escorregadela, em casa, na luz, contra a Quinta dos Lombos, com quem empatou, depois de ter perdido com o Sporting, ali, falhar o ramato, que patia-se atenção ao contra-ataque, jogada individual de Vila, ainda, bola, a segurar aqui, entrada dura, sobre, o Marcel, aliás, não é sobre o Marcel, é sobre o Fábio Gomes, um dos jovens valores, tem 20 anos apenas, passou por, passou por, pela formação do Sporting, e do Benfica, e do Benfica, e do Belenço, passou por os 3 clubes, ele é um jogador, que cai no pivô, há muito tempo, é um dos jovens jogadores, a estar atento nos próximos anos, mantendo-se esta, mantendo esta regularidade de utilização, no Olivais, é um jogador, como temos vindo a dizer, com outros exemplos, que não, que tem um perfil, digamos, físico, digamos, que não é habitual, um jogador português, portanto, é um jogador, joga pivô, grande, fisicamente, e que, e que pode, pode ser, vamos ver, se tiver uma evolução, digamos, positiva, diria que é para estar atento a este, este jovem jogador, nos próximos, nos próximos, nesta época, e nas próximas épocas, porque o futebol português precisa deste, deste tipo de jogadores. Do lado do Benfica, está agora também a jogar Mário Freitas, está exatamente com a bola, e há falta, falta sem bola, assinalada a Giló, derrubou a Gonçalo Alves, por falar em faltas, há uma para a equipa da casa, duas para o Benfica, Mário Freitas. As equipas a jogarem em defesa individual, neste caso, o Olivais a jogar em defesa individual, com linhas mais, com a primeira linha, a começar nos 15, 20 metros, mas depois a abordagem é individual, claramente. Gonçalo Alves, não conseguiu fazer o passo, atenção ao contra-ataque da formação do Olivais, ainda à procura do remate, Fábio Gomes, acaba nas mãos de Bebé, Fábio Gomes, Pedro, como dissemos, 20 anos, em júnior do Olivais, entrou destemido no jogo, e está a enfrentar o Benfica, não é para todos. Pelo que acompanho, não conheço especialmente bem o Fábio, mas do que conheço, realmente é um jogador, como digo, com potencial, e o Luís Alves a dar-lhe tempo, não é, num jogo com estas características. Tem jogado regularmente agora nesta altura, e portanto é um jogador realmente a prestar atenção, se tiver uma evolução, digamos, em crescendo, diria, como digo, faz as características. É um jogador alto, não é, um jogador com boa compreensão física, sem dúvida. Não falamos ainda deste pavilhão, pavilhão que tem um piso, mal passo, o Olivais teve aqui uns jogos que não conseguiu jogar no Vestouvo, porque o pavilhão esteve em remodelação do piso, e efetivamente está um piso top, para o Futsal, para a prática do Futsal, Madeira. E se estendeste um pavilhão municipal, que não é só utilizado pelo Olivais, não é, mas é a casa do Futsal do Olivais. Olivais, Pedro, que se diga, Sportlis do Olivais, a filial número 23 do Benfica, fundada em 1934, é já um nome que veio para ficar há mais de uma dezena de anos no Futsal Português, ao mais alto nível. Sim, sem dúvida, começou em 2003, 2004, depois teve um, só um ano em que teve na 2ª Divisão, desceu, e portanto, mas é, mas é realmente um dos, um dos, um dos clubes, a elogiar. Atraso para Bebé, que não deveria ter acontecido, Bebé tinha começado a tocar na bola, no início da jogada, e depois houve um atraso para o guarda-redes, do lado do Benfica, precipitação, livre, perigoso, a favor do Olivais. Indireto, são livres, não são fáceis. Ninguém protestou, e porque não há forma de protestar, este passo do Gonçalo, não podia acontecer ao Bebé, isto porque a equipa do Benfica andou a circular a bola, sem que ninguém do Olivais tivesse tocado na mesma, daí que o guarda-redes não pudesse fazer um novo toque na bola. Livre, perigoso para a baliza do Bebé, estamos a meio da primeira parte. Uma barreira de três, aliás, de dois homens, está ali um junto à linha da baliza, e em cima da linha da baliza, agora aproxima-se também dos colegas, ou seja, Fábio Cecílio, Bruno Coelho, e Jefferson, os três a formarem a barreira, aliás, é o Fernando Villan, eu diria que vai para Jander, o Jander que é finalizador, bate os penaltes, bate os livros de 10 metros, junto à bola está o Leandrinho, sim, um reforço agora de inverno também, está para o Benfica na formação, aliás, atenção, a tocar a bola, remate, Bebé defendeu, depois salva, Gonçalo Alves, que momento de aflição, o remate até não se ocorreu com muita força, diga-se Pedro, mas a verdade é que chegou a assustar, o Bebé foi ultrapassado, salvou o Benfica, o capitão Gonçalo Alves. Sim, é como falámos, estes livros não são fáceis de marcar golo nestes livros, a bola está demasiado, ainda por cima indireto, portanto, reforço isso, ou seja, tinha que haver esta falta, obrigar o livro indireto. Se não está ali o Gonçalo, a bola entrava. Mas, efetivamente, há uma barreira muito grande, a maior parte destes livros não dão golo, não dão golo, porque, efetivamente, ainda por cima, com um toque antes, a verdade é que esse toque ainda aumenta mais a probabilidade da barreira bater na bola, barreiras, guarda-redes, jogador oposto, a zona de passagem da bola não é fácil, tem que haver uma combinação que surpreenda e acontece, mas não é fácil estes livros darem golo, são remates perigosos, são sempre potencialmente perigosos, mas são livros que, na verdade, acabam por ser mais perigosos do ponto de vista psicológico, porque a bola está aos 6 metros e está perto de marcar golo, mas não é fácil desequilibrar e bater 5 jogadores, que ocupam uma área muito grande da baliza globalmente. Ainda por cima, havendo um toque antes, ainda há mais aproximação dos jogadores, na verdade, acaba por ser normal não dar golo a este tipo de livros. Um abraço para o Filipe Maxi e também para todos os abertos do futsal, que nos estão a ver e a ouvir na casa do Benfica de Paris, que está também a apostar forte no futsal, na região de Paris Saint-Germain, eles deixaram essa mensagem no grupo RTP Futsal, um abraço também para o João Lima, Sportingista que diz que está a ver o jogo pela televisão, antes de ir para o Alvalade ver o futebol do Sporting. É ali o remato de Gonçalo Alves, na defesa há dois tempos da Cristiano, coloca já na frente com muita força para Fábio Gomes. 9 minutos para se jogar nesta primeira parte, ainda sem golos este Olivais Benfica. Mário Freitas, remato forte, mais de 12 metros da baliza, sem direção, diga-se que não há golos, mas a verdade é que o Benfica já acertou por duas vezes, na madeira da baliza da Cristiano, um remato à trave de Realog no primeiro minuto, e um remato ao posto de Fábio Cílio aos quatro, sendo que o Sporting Iswell Alves também já teve uma boa ocasião por dura, salvou o Bebé, e agora troca de 4x4 no Benfica, quatro jogadores novos na quadra, já foram utilizados, é o reentrar de Fábio Cílio, Fernando Villam, Jefferson e também Patias. Sim, mas é o Benfica, como disse, este modelo de abordagem ao jogo, na minha opinião, é correto do ponto de vista daquilo que é, do que será a abordagem em 22 de Abril, recorde-se com o Gaspron, nesse sentido. Não vou dizer que os jogadores não se concentram neste jogo, atenção, é por cento de classeiro, os jogadores querem ganhar estes jogos, querem jogar bem estes jogos, querem chegar lá com vitórias, mas esta abordagem calculista, repararmos que o Olivais não teve, como recorde, nenhum contra-ataque, especialmente importante em vantagem posicional. Isto é muito importante, porque é o que vai acontecer, e é importante prevenir, numa competição como a FACA, porque tempos de ataque, digamos, um pouco mais longos, mais trabalhados, com as coberturas, defendendo bem com bola, a ser especialmente importante, em jogos da essa natureza que vai ter, e portanto, esta abordagem faz sentido, não sei se é, sou o Bernardo Joel Rocha, mas faz sentido que seja uma abordagem, em termos ofensivos, a manter, a manter, nos próximos, nos próximos, nas próximas jornadas. Agora, pressão alta do lado do Benfica, Fernando Villama a complicar ali a ação, a Giló, que teve que atrasar para Cristiano, este colocou na frente, tirou Jefferson, bola para a equipa do Olivais, equipa do Sport Lisboa e Olivais, tranquilo na tabela classificativa, já o dissemos, equipa do Luís Alves, que também já é, por assim dizer, uma autêntica referência, no clube, está há 15 épocas, ao serviço do Olivais, ele chegou a ser, comentador RTP, e agora ali quase, uma situação de autogol, Giló, quando vinha a caminhar, em direção à área, tocou a bola para a linha de baliza, repare-se, Fernando Villam, Jefferson, de Anglinverso, e depois acabou por atirar, para onde estava virado Giló, a verdade é que não foi para a baliza, mas não estava lá Cristiano, que saia lesionado do lance. Sim, mas o Benfica atira a lucro da abordagem defensiva, um pouco mais, com rodinhas mais altas, na ala, fazem pressão 2x1, muitas vezes, ou seja, realmente, é uma abordagem que tem feito, tem feito, desde a paragem do Europeu, penso que convence a alteração, ou seja, a equipa aposta no 2x1, na ala, na ala, quando vê que tem essa possibilidade de não ficar descoberto nas costas, faz o 2x1, a verdade é que reporou a bola, e depois esse 3x2 envolvido, rapidamente, acaba por ter uma situação de finalização, que acaba por ficar perto da golo. Vamos lá ver se não é grave esta lesão do Cristiano, já agora, Pedro, até porque o jogo está interrompido, falava-se exatamente da equipa do Benfica, já em rodagem, por assim dizer, para a Final Four da UEFA Futsal Cup, vai acontecer no final do mês de Abril, em Espanha, mas mais próximo, noutra grande competição internacional, na próxima terça-feira, vamos ter essa segunda mão do play-off de acesso ao Mundial para a Associação Portuguesa, contra a Sérvia, Portugal está em vantagem na eliminatória, depois do jogo de Belgrado, mas todos os cuidados são poucos, num pavilhão multiusos de Odivelas, que vai estar esgotado, até já houve alguma polémica esta manhã, quando foram colocados à disposição dos adeptos, os últimos bilhetes, que foram oferta, essa é uma boa questão, será que faz sentido ser oferta, depois, há realmente uma grande procura, e a verdade é que este Portugal-Sérvia, até por isso, merecia outro pavilhão, outra dimensão. Sim, mas não há em Lisboa, nem em Portugal, tirando o meu Arena, a verdade é que a maior parte dos pavilhões são a rondar os 3 mil espectadores, 2 mil e tal, 3 mil, no fundo, são os pavilhões a este nível, não há nenhum pavilhão de 7 mil lugares, digamos, 5, 6 mil, 7 mil lugares, há depois só o meu Arena, mas pronto, vai estar esgotado, obviamente, a política da fração, em eventos desta natureza, não só no futsal, sempre possível, põe, portanto, gratuito, digamos, tem que buscar os convites, os bilhetes, mas é gratuito, e é uma promoção, e é dos eventos e dos jogos, e portanto, a eliminatória está no intervalo, estamos a ganhar por 2-1, recorte-se, e portanto, esperemos casa cheia, seguramente vamos estar lá a ver o jogo, e é, e é, e obviamente, o terceiro, o normal, é Portugal, o melhor Portugal a ganhar, e é isso que seguramente vai acontecer, e portanto, uma, uma, uma segunda mão do play-off, digamos que, com, que se pudermos seja grande festa, para a Colômbia. Sendo que Jorge Brás, fez duas alterações, em relação ao primeiro jogo, as chamadas, de André Sousa e Ré, está aqui exatamente, saíram Bebé e Dejô, Dejô por lesão, ou pelo menos, estava lesionado, não sei se seria, na mesma opção, já é que o Dejô estava lesionado, Ré, que tem estado muito bem, nesta fase, pós-europeu, e na fase, digamos, a que vem fica até cresceu, de exibições, o Ré, tentado, tentado especialmente positivo, e, e o Bebé, o André Sousa, não sei se tem a ver, com porcaver, eventualmente, do guarda-redes, subido, possa utilizar, a verdade é que, são basicamente, os mesmos jogadores, e, em relação a outros jogadores, o Rovange a ser convocado, para o jogo da Espanha, com a Eslovena, e recorde-se, perdeu, perdeu 1-0, ele não foi, tem rodado, dos 3, que foram europeu, o Rovange não esteve, na primeira mão, agora está na segunda, a Espanha, recorde-se, perdeu 1-0, com a Eslovena, a forma, atenção, o Llobenfica, remate para fora, de Jefferson, e, portanto, vai estar, e o Patias, o Patias, não foi convocado, para a segunda mão, da Itália, com a Hungria, já ganhou 3-0, a verdade é que, ficou de fora, na primeira mão, ficou na bancada, e agora, a não ser a opção, do selecionador italiano. Últimos 6 minutos, da primeira parte, aqui no pavilhão, do Casal Vistoso, faltam os golos, neste confronto, de clubes, um filiado no outro, Sport Lisboa e Olivais, e Sport Lisboa e Benfica, cá está a Fernando Villam, Bruno Coelho, clubes da Águia, porque o Sport Lisboa e Olivais, também tem a Águia ao peito, cá está, sim, mas temos falado, não falámos ainda, do derramento Olivais, um clube que tem sido aposta, no Futsal, nos últimos anos, nos últimos, neste século. Atenção para o Patias, arrematar para fora, à meia volta, fez a simulação por um lado, e refletiu para o outro. Sim, mas mais uma vez, aqui no corredor central, por acaso, um tentado feliz, na finalização dos últimos jogos, já não marca há 4 jogos, penso, mas tem sido um jogador, que tem trabalhado mais, no corredor central, tem dado mais opções, em termos de profundidade, a esse nível, não caía tanto no meio, como tem caído, nos últimos tempos, e a verdade, apesar de não marcar, está, na minha leitura, a ser mais produtivo, a esse nível, acaba por dar profundidade, no corredor central, no corredor central, onde no fundo, aumenta o perigo latente, é esse nível. Está agora também, a jogar do lado do Olivares, está com a bola, exatamente, paquete, não tinha sido utilizado, por Luís Alves, agora a perder a bola, no grande círculo duro, olha o remate, grande defesa, Cristiano, a negar o primeiro da tarde, precisamente, Alexandro Patias, nem quem estávamos a falar, ele que anda à procura de golos, nestes últimos jogos, podia ter marcado aqui, não fosse esta gigante defesa, da Cristiano. Cristiano, grande guarda-redes, 12 épocas no Sporting, Rores internacional, como digo, marcou presença no Europeu. Bala fora, por cima, em dois Europeus, o Internacional 29 vezes, é realmente, um guarda-redes, de grande qualidade, em dia sim, é difícil, passar pelo Cristiano, e até agora, sempre foi chamado, a ser, é curioso, Pedro, porque há 15 dias, agora falta, fora de tempo, de Alan Brandy, a quarta falta, penso que o do Benfica, exato, mas é curioso, porque há 15 dias, na luz, o Benfica também encontrou, o antigo guarda-redes do Sporting, em Gonçalo Portugal, pela frente, que acabou também, para ajudar, a quinta do Lombo, a quinta do Lombo, sair da luz, com o empate a um golo, e hoje se vai encontrar, ou está a encontrar, mais outro antigo leão, neste caso, Cristiano, sem dúvida, cá está com a bola, um jogo equilibrado, perdeu o que o fundou, na semana passada, um jogo que era importante, bem jogado, pela equipa do Olivares, remate de Jander, para a defesa do Weber, diga-se que esse jogo, eu tenho ordenado, não vi o jogo todo, vi alguns minutos, não pude ver, não pude ver mais minutos, mas o escovo que vi, aqui no vistoso, recordo, a equipa técnica do Benfica, teve presente, quer o Mário Silva, quer o João Rocha, viram esse jogo, aqui na semana passada, o que foi no domingo, o recorte, e portanto, a equipa do Benfica, preparada para este embate, não é surpresa, o Olivares, realmente é um plantel, de qualidade, o núcleo duro do Olivares, é um plantel de qualidade, os jogadores, realmente, sabem o que fazem em campo, e têm capacidade, defensiva e ofensiva, de estar fortes. Remate de Bruno Coelho, sai enrolado, defende, com dificuldade, Cristiano fica ali a reclamar, o posicionamento, dos colegas à frente. E mais uma vez, a bola é entrar, no remate aos 9 metros, perto dos 9 metros, que na minha leitura, a abordagem zonal, hoje em dia, as equipas estão a preparar-se, para esta abordagem zonal, em que conseguem, em que conseguem rematar, na minha leitura, de fora, mas de mais perto, do que é desejável, do ponto de vista defensivo, e acabam por, por este remate, aos 9 metros, em que o centro central, é um remate, potencialmente perigoso, e portanto, acaba por surgir, na minha leitura, muitas vezes, porque, a defesa zonal, no canto, acaba por, estar demasiado, a libertar esta zona. Até só a equipa do, da equipa do Olivares, depois de uma perda de bola, de Bruno Coelho, contra o ataque, da equipa da casa, o chapéu, pode ser um gol, de cabeça, ativa também de cabeça, Gonçalo Alves, que oportunidade para o Olivares, insiste ainda, a equipa do Luís Alves, agora com o Paquete, este é a Giló, Giló para a Paquete do Novo, mas que susto, para a equipa campeã nacional, esteve tão perto, o golo de Jander, tem aqui mais mobilidade, não consegue agora, passar por Bruno Coelho, que momento do jogo, Pedro, cabeça de Jander, salva de cabeça, Gonçalo Alves, em cima da linha de baliza. Sim, primeiro o Bebe, e depois o Gonçalo. Rápido contra-ataque, estamos a ver, dando o inverso, muito rápido de Giló, Jander faz o chapéu a Bebe, depois vai de cabeça, tocar a bola, e é de cabeça, que Gonçalo Alves salva. Dos primeiros contra-ataques perigosos, que o Benfica conseguiu dar ao Olivais, e o Olivais conseguiu recuperar, num canto a favor, como falamos, os cantos, muitas vezes, são especialmente perigosos, quer para quem marca, pode marcar golo, mas também pode sofrer, e a verdade é que, a cobertura defensiva, acaba por permitir, um contra-ataque do Olivais, com um jogador, especialmente rápido, que é o Giló, um dos jogadores mais rápidos, da primeira divisão, que está a fazer, duas, segunda grande época no Olivais, era um jogador muito irregular, nas equipas, onde passou, e a verdade é que, o ano passado, e este ano, apesar deste ano de ter tentado, alguns jogos lesionados, acaba por ser um jogador, com muita... E agora, Alan Brando aqui na área, ficou ainda a reclamar, já se levantou o Espanhol, mas o Giló, muito, muito forte, era no passado, que era este ano, e é um jogador, que, em contra-ataque, tem uma capacidade de aceleração, realmente de grande qualidade, e acaba por depois, fazer o 2x1, e o Bebet defender. Não há nada, o lance perfeitamente legal, não há falta de Tiago, e entretanto, a equipa técnica do Benfica, neste caso, o Joel Rocha, pediu uma pausa técnica, infelizmente, o treinador do Benfica, o Benfica, continua a permitir a colocação do microfone de La Pella, no seu técnico, o mesmo acontece agora do Olivais, também não permitiu a colocação do microfone, porque o adversário não o permitiu, vamos tentar mesmo assim, com o microfone da Câmara, ouvir o Joel Rocha. Vamos a tentar ouvir e ver o que o Joel Rocha está a dizer ao jogador. Fernando, portas, faz este movimento, Alain, aproximas com ciência para bater, e saltas interior, e o Fernando volta para fora. Ou o bolo no Patias, ou o Patias assistiu ao Alain, ou tu no Alain, interior, e lá ficar a primeira primeira linha e jogas no Alain, ou jogas no perforo e ele bate a bola de fora. Eles são contra-ataque. Tu simulas que vais para bater, e depois... Não te cortas, e depois... Pausa técnica para trabalhar a bola parada, claramente. Deu para ouvir, infelizmente não deu para ver o esquema de táticos ali naquele quadro. A jogada estratégia, trabalhada, claramente ali com duas opções, bater dentro ou bater fora, tem a ver com o desenvolvimento da jogada, mas é uma pausa técnica, pedida claramente para trabalhar a bola parada. para preparar uma bola lateral, não é? Não é o subcante. Cá está, é o Bruno Coelho quem vai repor. Bola para ar e o golo! Alain Brandi! Um túnel ao guarda-redes cristiano, que viu a bola entrar por entre as pernas, tão simples e tão eficaz, este pontapé lateral. Sim, este é o melhor que uma equipa técnica pode pedir. Pediram-me uma pausa técnica para trabalhar a bola parada, e ela resultar na profissão, claramente ali um... Penso que foi um bloqueio do Willem, ou uma ameaça, pudéssemos ver. A verdade é que libertou o João Marçal e Giló, ficaram a olhar um para o outro. Claramente a abordagem defensiva a ser incompetente daqueles jogadores no cone central, Vila-me a ameaçar, houve ali movimentos de ameaça que não foram correspondidos ao ponto de vista defensivo, e nesse movimento posicional acaba por dar o Alain Brandi sozinho ali naquela zona, é impossível estar ali sem marcação. Depois da pausa técnica do Joel Rocha, a pausa técnica do Luís Alves, vamos também tentar ouvir o técnico do Sobardo Oswaldo Livais. O João Marçal fala mais baixinho que o Joel Rocha, é mais difícil de perceber. Sim, mas a questão aqui, a partir do momento em que faz uma abordagem defensiva, em que não, ele o agarra, o agarrar é falta, mas é no sentido agarrar... E ele pediu garra, agarrar e agarrar a questão dos movimentos, ou seja, bola parada, tem que ter esse plano B, ou seja, os jogadores agarrarem falta, sabemos, mas do ponto de vista da abordagem defensiva, tem que ter isso em mente, caso aconteça um desequilíbrio como aconteceu. E aconteceu aos 17, 17 minutos a primeira parte, o primeiro golo aqui esta tarde no pavilhão do Casal Vistoso, marcou então o espanhol Alan Brandi, o seu 16º golo da conta pessoal, e fica a chegar à vantagem num pontapé... Lateral. bola parada, não é? É um pontapé lateral, mas muito bem trabalhado o lance, e foi curioso, porque aconteceu exatamente após a pausa técnica que Joel Rocha solicitou para procurar esse lance. Sim, a verdade é que claramente a bola ou era para o Willem ou para o Brandi, conforme o movimento resultasse em sucesso, caso resultasse, ou seja, havia ali duas hipóteses claras, e foi o que aconteceu do ponto de vista ofensivo, que trocou as voltas da marcação do Olivais. O Olivais, não falámos sobre isso, realmente uma aposta de últimos anos, é das equipas com mais anos de primeira divisão da história, ou seja, Sporting tem claramente uma liderança nesse aspecto, o Benfica já tem quase 15 anos consecutivos, mas o Olivais tem 12 de primeira divisão, sempre que o Luís Alves no primeiro comando da equipa, uma aposta deste clube, que infelizmente, estruturalmente, não tem pavilhão próprio e é um grande óbito para mais desenvolvimentos. É quase recorde mundial, não é? Record europeu, o Luís Alves, um treinador de tantos anos seguidos à frente de uma equipa de primeira divisão. Já vai em 14, neste caso, não é consecutivos, na primeira divisão são 12, quase consecutivos, mas é uma aposta que é de louvar, realmente, sempre com duas equipas competitivas. Até está, olha ali, Jefferson solto, mas o Benfica é serralha a mercer aqui louvar, é o mentor deste projeto e é o homem que apoia claramente esta investe do ponto de vista desta turma. e ainda falta para o Benfica. Parabenizar aqui o Olivares, as peças da equipa. como até está a falar tantas vezes do projeto do Brunhosa com o engenheiro Coutinho e o Duarte, também a permitir realmente que a equipa esteja ao mais alto do futebol português, uma equipa com a dimensão do Sport Lisboa e o Olivares, mas também precisa, precisa muitas vezes, de um Senas, de alguém que ajude a equipa, neste caso, também do engenheiro, não é? Sim, o engenheiro tem ajudado muito em termos financeiros este projeto do futebol do Sport Lisboa e Olivares. Tem os colões todos, masculinos, formação cada vez... Perda de bola de Mário Freitas, olha o fundão, aliás, o Olivares quase, quase a chegar ao golo, o remate de Paquete, salvou ali Bebé, canto para o próprio Paquete, bola para fora, Giló, à procura do seu pé esquerdo, atirou contra Patias. É um projeto que começou melhor no início da década, da primeira década, ganhou a taça recorde logo do Marano em que, em que, em que participou na primeira divisão, em Casta Maria em frente com os Sassueiros, recorde-me via esse jogo ao vivo lá em Castro Marino, Algarve, e a verdade é que é, digamos, um grande troféu com a equipa como Piranha, que agora é de guarda-redes, que foi de guarda-redes do Sporting, É treinador de guarda-redes. Também os guarda-redes aqui do Olivares, mas uma equipa, uma equipa, realmente, que tinha, tinha jogadores na altura desse início do projeto, de Piranha, o Vitinha, o capitão do Sporting e do Benfica, Estrela, Caturra, Drula, Salfarinha, Durulense, Johnny, e, realmente, ter esse grande efeito que foi a vitória da Taça. Paquete, ali a tocar para João Marçal, o capitão da equipa, mal passe, estava muito adiantado ao colega, ali o Dura, este é o 26º jogo da história do futsal entre estas duas equipas, clara vantagem para o Benfica, 21 vitórias, apenas 2 empates e 2 vitórias do Olivares, uma já há muito mais tempo do que outra, a última, a segunda, foi exatamente em 2013, a 16 de Março, o Olivares venceu o Benfica na fase do lar por 4 a 3. Sim, mas o Olivares tem tido problemas esses jogos com os grandes, efetivamente. Na época passada perdeu aqui por 4 a 1, também com o Benfica. O Sporting, por exemplo, tem 15 derrotas consecutivas, que o Benfica só dos vitórias. Termina a primeira parte do Sporting e do Olivares e com uma figura ilustre na bancada, Ricardinho, Ricardo Braga, é só o melhor jogador de futsal do mundo, já está em Portugal, depois de ontem, a sua equipa, o Inter, Movistar ter vencido 5 a 0 na Liga Espanhola, vai estar na próxima terça-feira no Pavilhão Multius de Odivelas, nessa segunda mão de apuramento para o campeonato. Está aqui já claramente a fazer treinos de jogo para a final. É a minha leitura. O Ricardinho, realmente falaste nele, aqui vai concentrar-se hoje na seleção, o Ricardinho tem uma proposta estratégica. vai ir para o Nacional de Zagreb. Juan Ropedro, que também não é notícia oficial, mas é quase certo, vai deixar o Benfica no final da temporada. Sim, fala-se realmente para o Barcelona, com havido no guarda-redes o Barcelona para o Benfica. Sendo que o Benfica esta semana também me motivou um comunicado a desmentir algumas notícias, alguns nomes estão a sair, a sair os nomes do Duarte, Déu, Ibedivanei, até Ruiz, mas o Benfica até as nocubicadas já negou qualquer interesse nesses jogadores. Provavelmente vai haver algumas alterações, o guarda-redes fala-se o Benfica não confirma nada, mas obviamente que está no mercado, como está também o segundo. está no mercado sempre, todos os anos, mas vamos ver o que é que corre. Agora começou a segunda parte, aqui no Casal Vistoso. Sim, mas a verdade é que uma primeira parte digamos com um ritmo controlado, quando digo um objetivo a atacar com dois, três jogadores sempre com segurança defensiva com bola e a verdade é que acaba por traduzir-se a bola não esteve muito perto da baliza nos seis metros, sete metros ou de poucas bolas e um zero, agora do ponto de vista prático, a verdade é que está um zero, Benfica em vantagem, mas um zero é sempre um resultado que alimenta a esperança à equipa que está a perder, que é a pior equipa, que tem menos argumentos, que é menos favorita, que é o Olivares. Ré, ficar para Gonçalo Alves. Na arbitragem, diga-se para já sem situações que não nos dá a apontar. Muito tranquila, a arbitragem, tanto de Alfre, de Andrade, como de Leandro Costa, dois árbitros experimentados, 42 e 39 anos. É o jogo dos árbitros mais perientes da primeira divisão, diga-se de arbitragem, não falámos sobre isso, a Ampassan falava da questão de quer o Eduardo Coelho, quer o Nuno Bugalho, quer o Romano Guerreiro, vão estar no Rússia, no Rússia, Bielorússia, em Tumen, na segunda mão, e vamos ter António Cardoso como delegado no Azerbaijão Holanda, também na segunda mão do playoff. Portanto, a arbitragem portuguesa. É prestígio para a arbitragem portuguesa, Bruno Coelho, 2 a 0 para o Benfica. Excelente jogada coletiva de entendimento, uma triangulação perfeita dos campeões nacionais, que toque de classe do Bruno Coelho. Alan Brandi, ré, a tocar para Bruno Coelho esta picadinha sobre Cristiano, 2 a 0 logo no segundo minuto, aliás, no primeiro minuto da segunda parte. Sim, bem trabalhado pelo Benfica, o cone central, como digo, há aqui uma abordagem claramente a partir dos 10, 12 metros do cone central a tentar ser, se querem combinações, digamos, meio ala, querem combinações com o pivô, não foi o caso, a verdade é que o, a verdade é que o, o Benfica acaba por, nesta ameaça do corredor central, na ajuda que tem que haver em termos dessa zona, libertar por vezes a ala e o ré muito bem. Há ali uma abordagem claramente mal feita em termos funcionais pelo Dura, em termos defensivos, dá as costas à bola na cobertura defensiva, não faz, não faz sentido e esse, esse momento é chave para libertar o ré, ré a assistir o Bruno Coelho e depois na constante regulação defensiva que o Benfica suscitou, o Benfica acaba por ter ali uma oportunidade esta sim flagrante dentro da área, perto da baliza, cone central e traduz, traduz sem golo. Bruno Coelho agora arrematou de novo, ficou nas pernas de Giló que já sempre ao contra-ataque combinou com André Nabaes, Giló, bola no poste, que oportunidade para a equipa do Olivares, que jogada de Giló, ele pôs a primeira, colocou a segunda, depois a invulcidade foi na terceira até este remato ao poste, que jogada de Giló. Sim, grande pontapé do Giló, a bola vinha muito bem direcionada, uma boa transição pela ala, o Benfica a dar a ala, faz sentido com vista da organização defensiva, Giló a acelerar, como digo, é dos aceleradores do jogo mais rápidos que há na primeira divisão, um jogador detalhado para este tipo de jogadas, claramente, ponto forte. Olha agora, Ré, fora da bolita de Cristiano, ainda Ré e há falta, o Arte não dá além da vantagem e atenção, Cristiano pode ser expulso. Cristiano, que está na iminência de ver cartão vermelho e cá está. Nada a dizer, Cristiano reage mal, mas eu penso que a decisão de Leandro Costa é perfeitamente aceitável. Cristiano terá a olhar com o tocou na mão, vamos ver, se ele não tocou com a mão, então é mal expulso. Se o Arte considera que é corto com a mão, tem que ser expulso porque o Ré ia ficar isolado, repare-se, coloca a bola para um lado, pois a bola não toca, a bola não toca na mão, a bola toca na perna, a bola toca na perna do guarda-redes de Vóli, e vai. Aqui de outro ângulo, não, a bola não chega a bater no braço, é um erro grave do árbitro, lá está. Nós à velocidade da jogada, procedemos mão aqui de cima e se fosse mão é aceitável. Se o Arte entende que é a mão, tem que mostrar o cartão vermelho. O problema é que é um duplo erro, não há falta e não há vermelho. Vamos ver outra vez. Cá está, a bola bate na perna e em nenhum momento, e depois nas costas, em nenhum momento bate no braço do Cristiano. Má decisão da arbitragem, é factual, não há dúvida, decidiram mal, viram mal, é um erro, digamos, importante, sem dúvida, porque é uma expulsão, deixa o Olivares agora com menos um, dois minutos, deixa o Cristiano de fora na próxima jornada e, portanto, põe o jogo, hoje é uma jogada que traduz favorável ao Benfica e prejudicial ao Olivais. Fernando Villam, decidiu mal, não há meias palavras. Alain Patias e o atenção que o Olivais está a jogar agora com três jogadores de campo, a inferioridade numérica durante dois minutos. Patias a fazer falta sobre Giló, bem jogado por Alfredo Andrade, tínhamos acabado de elogiar a arbitragem e, aliás, não o temos feito. Sem dúvida, acabaram por ter aqui um erro, faz parte, os jogadores erram, os árbitros erram, acertam muito mais vezes do que falham. E agora na baliza do Olivais está o Paulo Silva, o guarda-redes da formação do clube, 20 anos apenas. O guarda-redes digamos que também aposta do... Cá está Cristiano, está inconsolável, continua ali a mandar murros na parede e realmente custa a engolir porque... Ele que fez anos ontem, o Paulo Silva, curiosamente, o guarda-redes que fez anos ontem 21 anos. 21 anos, agora já tem 21, disse 20, mas agora tem que atualizar para 21, exatamente. Mas realmente custa para um guarda-redes que tem a percepção que não toca a bola com o braço ser expulso desta manhã. Obviamente, sem dúvida. Agora era aquilo que dizemos logo na primeira reação, Pedro. O árbitro se leu a jogada como corte com a mão, tinha que mostrar a vermelha, não é? O ponto de vista da análise dele decidiu faça aquilo que terá visto, que foi a mão na bola. Agora que foi mal visto, não é? Foi mal visto. Interceção aqui de um jogador da casa, a bola segurou para Juan, cá está na imagem Leandro Costa, árbitro que época passada foi 17º na classificação da secção não profissional do Conselho da Vitragemina da Federação do Futebol. Atenção para Tias, o remate e o golo! 3 a 0 para o Benfica. Recebeu com o pé direito, mudou para o esquerdo, foi rápido naquela ação, Cristiano continua inconsolável ali numa zona onde ele até nem pode estar, o árbitro não se apercebeu, mas realmente para Tias, Pedro, com uma rapidez de execução brilhante, trocou de pé e depois fez isto com o pé esquerdo. Sim, muito bem, um 4 para 3. Voltou aos golos, não é notícia também? Sim, voltou aos golos, depois, curiosamente, o Patias ou o Ré, sempre que marcaram golos, ou os dois juntos, alguns jogos marcaram os dois golos, mas o Patias e o Ré, quando marcaram, o Benfica ganhou sempre, curiosamente. E o Patias não marcava alguma jornada, mas sempre que o Ré ou o Patias marcaram, o Benfica ganhou. Ele agora tem 19 golos, igual a Jander, do Olivais, e Fortino, do Sporting, na lista dos melhores marcadores, no quarto lugar. Pronto, como foi no vídeo do Ló, o 4 para 3, essa é uma situação favorável à finalização, muito, o meu par das situações, o 4 para 3, dá um golo, e foi o que aconteceu. Agora, Giló, muito bem na dobra, ali há um colega, depois de um bom 2 para 1, do lado do Benfica, a libertar bem, o colega Bruno Coelho, muito rápido também Giló a adivinhar a intenção adversária, mas o Benfica está então a 3 a 0 em superioridade numérica, por isso os 2 minutos de exclusão já foram anulados. Cá está a indicação do Benfica na fase regular, com 23 jogos fora, apenas uma derrota em casa do rival Sporting. Jogos fora, o Benfica, nestas últimas épocas, a ganhar quase sempre jogos fora, e este, mais uma vez, caminha, caminha, caminha para aí, vamos ver como vai ser a reação do Olivais, vamos ver, vamos ver, mas a verdade é que o Benfica neste momento, totalmente por cima e com o jogo, digamos, em vantagem claramente. Alan Brandy, bola já está fora, 15 minutos e meio para se chegar ainda aqui no pavilhão do Casal Vistoso, onde o Sporting Jogos vai estar agora numa situação mais delicada, vai para dentro com o campeão nacional, Sporting Jogos, Benfica por 3 a 0, e volta a dizer que o Cristiano está numa zona onde não pode estar, atenção. Acho que tem que ficar fora, sim, diria que sim. O Cristiano não pode estar naquela zona, ele está a pouco mais de 6, 7 metros da linha lateral e obviamente que os árvores não se aperceberam desse facto. Atenção à equipa do Olivais, pode chegar ao golo, o arremate e o golo! É de Jander! É homem, golo da casa, não perdoa! 20º da conta pessoal para este brasileiro lateral de Fortaleza. Cá está, recuperou a bola, ali o seu colega fez o passo, boa finalização de Jander após jogada de Leandrinho, e é Leandrinho que recupera a bola. Sim, bem recuperado pelo Olivais, mal perdido pelo Benfica numa zona onde não pode, e por cima depois o Willem e o Juan acabam por matar os dois o mesmo jogador. E nessa combinação ofensiva do Olivais o Jander, é o sexto jogo consecutivo a marcar golos, o Jander. Chega aos 20, igual a não, ultrapassa Fortino, está a 5 golos do melhor marcador que é o Diogo do Sport. E portanto, é uma... Para um jogador de uma equipa deste nível, Pedro, que não é candidato ao título, o Olivais tem 2 jogadores no topo dos melhores marcadores, Jander e Dura. Mais de metade dos golos sendo o Jander. O Jander é o sexto jogo consecutivo a marcar, não tem-se de perceber realmente a importância neste caráter, Dura na área, a cair, sem falta, segue o jogo e atenção que com este golo do Jander, o Olivais ganhou aqui um balão de entusiasmo e agora uma reposição manual do Juan ao posto, ainda o remate, boa defesa, boa intervenção de Paulo Silva, a remate de Bruno Pinto, muito perto do golo número 11 do Benfica. Bruno Pinto, penso que foi a primeira vez que ele tem como. É a primeira utilização de Bruno Pinto que faz aqui um bom trabalho para o adversário e este jogador que já está na segunda temporada no Benfica vindo do Belenenses e uma boa parada de Paulo Silva. Já está, terceiro ali o peito à bola. Sport Lisboa e Olivais que vai terminar a fase regular a jogar em casa com o Brunhosa, fora o Clube Boa Vista e em casa de novo com o Sporting. Já o Benfica tem deslocações a Gualtar e Modicos ainda para andar não muito difícil para a equipa do João Rocha. Boa intercessão aqui do guarda-redes. Atenção, olha o contra-ataque. Jander, muito rápido ali também Bruno Pinto na cooperação. Excelência da operação defensiva. Um canto que da origem é uma transição mas o Benfica a ser fora da transição defensiva. Diga-se o Benfica continuar não se fregou os últimos primeiros 10 minutos. O último golo que se fregou nos primeiros 10 minutos foi marcado pelo guarda-redes Pinóquio dos Lombos em final de Outubro e é uma equipa que tem estado defensivamente forte nos últimos 11 jogos apenas se trouxeram três gols na primeira parte agora em 12 e portanto é uma equipa que realmente tem estado com processos defensivos mesmo com bola como já falamos Gilou bom no poste é mais uma 2-2 em remates à madeira das balizas ou melhor da baliza porque não são todos naquela baliza o Benfica com o remate à trave e ao poste agora o Olivares na segunda parte com dois remates ao poste diria que parece que é aquela baliza mais pequena é verdade incrível mas que momento para Gilou que bomba Juanro quando se fez à bola esta já estava a bater no poste da sua baliza atenção que esta segunda parte Pedro está muito interessante além que Willem não conseguiu receber depois Fábio Cecílio e o Olivares realmente a reagir bem aos três golos de desvantagem a acreditar a equipa do Luís Alves não falámos ainda desse facto mas a jornada deste fim de semana tem os jogos São João Sporting o Sporting vai a casa da equipa da zona do Coimbra da cidade de Coimbra São João Boa Vista recebe o Quinta dos Lombos Fundão Gualtar Leões Porto Salve Sporting Braga UEM Rio Ave Módicos e Burunhosa Blanenses terão perder pontos o objetivo do Gualtar o objetivo do Gualtar tem o objetivo de fazer pontos tem que ganhar umas duas vezes e não e não e não e não não é uma tarefa fácil Gualtar que vai jogar com olha lá olha a atenção Oliva Verdade Vilhen jogada estudada Patias tirou a defesa do Olivares pois também não consegue sair para o contra-ataque a equipa adversária Pedro do seu ao seu dono corrigimos a informação em relação ao guarda-redes do Olivares e quem está na beliza é o Julião e não o Paulo Silva Realmente era uma solução que eu estava também peço desculpa porque eu parecia-me o 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 feira para Madrid para o jogo da UFA Câmara sexta-feira faltam-lhe dois jogos para acabar a fase que antecipou o outro com o Sporting Braga à UEM bola fora, 13 minutos para se chegar aqui no pavilhão do Casal Vistoso nas Olaias Fernando Villam Flávio Cílio Patias a cair com falta de André Nabais e o árbitro para Alfredo Andrade e por falar em faltas esta é a terceira para a equipa da casa na segunda parte contra duas faltas do Benfica André Nabais na imagem grande jogador, ele que é reforço da equipa do Olivares 29 anos, excelente jogador frio e já jogou em Espanha duas épocas na Liga Espanhola cá está Fernando Villam remata agora sem o prensado de Fábio Cílio contra o pé do adversário atenção ao contra-ataque da equipa do Olivares Leandrinho bom para o lado de Leandrinho e depois, não sei se não há nem uma falta do Patias uma carga fora de tempo sobre Leandrinho muito perto do lance não considerou ali o remato cruzado também sem direção de Fábio Cílio mas muito bem também Leandrinho a entrar no jogo aqui a tal situação em quarto considera que é encosto de ombro mas Leandro Parreira Toredo 29 anos natural de Quernasí do reforço de Janeiro como já o disse o Pedro Catita veio do Estoril para o Olivares a entrar destemido neste jogo já esteve na recuperação da bola que deu depois origem ao golo até agora único da equipa deste homem Luís Alves treinador de 48 anos Fernando Villam ré de novo o Italo-Argentino Fernando Villam jogadora natural de Buenos Aires o jogo mais intenso é a segunda parte diga-se ainda bem para o espetáculo com nesses termos a verdade é que o jogo está mais rápido muito rápido aqui também Giló repare-se como ganhou e agora falta para Amarelo esta tem que dar Amarelo o arte de Quarto ao lance atenção quando é na baixa finalizou com o golo já tinha apitado o árbitro mas a questão de que também é esta Pedro até que ponto é que os artes não deviam ter dado a lei da vantagem neste lance a verdade é que a bola acaba por entrar na baliza do Juan já não vale a equipa do Benfica já tinha parado o jogo este também é um facto mas aqui é a falta para Amarelo que já foi mostrada a Fábio Cicílio que depois toca a bola para um jogador que é o André Nabaes que vai finalizar deste ângulo vamos ver a falta de Fábio Cicílio que toca a bola e aqui se o árbitro não apita não sei até que ponto é que o golo não valia agora este é óbvio como foi uma decisão digamos com alguma erudidade porque era Amarelo e uma falta grave eles acabaram para apitar o e o Juan também pode não ser feito ao lance porque o jogo já estava parado é tudo especulativo do ponto de vista da análise merecia deixar um bocadinho mais mas é óbvio que não é um lance difícil olha ali o remate contra as costas de Gonçalo Alves remate do Ejander o Cicílio agarrou etc faz sentido que a bola tenha apitado mas efetivamente se tem deixado de seguir mas a falta e o cartão podiam ser mostrados quando o jogo tivesse parado acredito que eles vindo da repetição poderiam agora preferir isso Villan ali a lutar com o Ejander atenção bom corte mais uma vez para a lateral jogo bem mais intenso bem mais interessante sem dúvida nesta segunda parte bom corte de Giló esta é uma transmissão à escala mundial um abraço para todos que nos veem e nos ouvem um pouco por todo o mundo transmissão RTP2 RTP África RTP Internacional também na internet via RTP Play no site da RTP.pt Bruno Coelho remate Villan cruzado para fora entretanto as várias notícias que tentamos sempre avançar paralelas ao jogo mas que dizem respeito ao futsal de destacar atenção já lá vamos ali quase a perda de bola de André Navais ainda Giló bola nas mãos do guarda-rede de Julião Giló à meia volta arrematar contra Gonçalo Alves cai Giló e à falta do Fernando Villan é a quarta falta para o Benfica nesta segunda parte sim o Olivares mais perigoso ofensivamente diga-se na primeira parte acaba por ter poucos lances pouca bola nos últimos 15 metros aqui ó lá alguns lances mas a verdade é que teve pouco tempo a bola nos últimos 15 metros 12 metros e nessa segunda parte já mais agressivo mais 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 criativo mais perigoso e a pôr em sentido em termos defensivos num por um defensivo dois por dois defensivos o Benfica a verdade é que está a ser mais perigoso e com os jogadores nomeadamente com os desicladores que no caso do Jander e do Giló nomeadamente e traduzir-se que está a ser mais perigoso atenção olha a equipa do Olivares remate de Jander uma segunda tentativa de Giló defende o Anro o Olivares começa a acreditar que pode chegar à diferença mínima no marcador Giló nomeadamente se marcar o 3-2 até nos outros minutos fica realmente com uma situação digamos em crescente de Andrinho para André Nabaes a combinar com o Jander agora André Nabaes não subiu ficou na linha divisória do meio campo mas o Nabaes não é detalhado para este tipo de movimentos é verdade ou seja o Jander não valiu dessa manada não se percebeu mas era se fosse o Giló se calhar era o jogador para disparar o Nabaes é um jogador mais de equilíbrio a esse nível apesar de marcar alguma regularidade a jogada de há pouco dois remates primeiro Jander contra o Willian depois uma segunda tentativa e falta de André Nabaes diz que joga a bola é a quarta falta para o Olivares mais uma falta que me deixa algumas dúvidas eu não sei até que ponto é que não é mesmo certa a decisão ou se o André Nabaes não tem ele razão acho que não era falta eu acho que o André Nabaes tem razão porque ele joga a bola se sequer esta arbitragem mais larga jogou na bola claramente esse contacto físico existe o jogador está a disputar a bola e foi a bola que o jogou ali Andrinho bola fora corta Bruno Pinto estamos quase a entrar na segunda metade desta segunda parte Olivares 1 e fica 3 um abraço também para o nosso amigo Nuno Miguel Soares Oliveira ele que nos fez chegar a essa informação que está a organizar o 12º campeonato inter-hospitalar de futsal há tantos torneios tantas provas de futsal um pouco por todo o país mas não deixo de destacar este porque participam 16 equipas de vários hospitais das regiões de Coimbra e também da região norte Braga vem no Castelo Porto e realmente são profissionais de saúde médicos enfermeiros e todo o pessoal hospitalar que depois de acabar o seu turno vai jogar futsal num torneio não deixa de ser curioso esse facto prova realmente como o futsal é uma modalidade cada vez mais popular cada vez mais praticada pelos portugueses Bruno Coelho a tocar para Ré Bruno Coelho ali processionado por André Nabaes Bruno Pinto Gonçalo Alves Bruno Pinto João Gonçalo Alves mal direcionado o passe bola ficou em Giló Giló tem muitos minutos de utilização Pedro raramente vai ao banco ele tem fogo impressionante ainda por cima não tem do Tuquinha falta-lhe o Tuquinha exato para abordar jogadores que muitas vezes jogam no mesmo tem o mesmo perfil ou perfil parecido o Tuquinha digamos mais desequilibrador do ponto de vista de não tanto em velocidade mas a verdade é que são jogadores que o Luís Alves acaba por alternar não tem do Tuquinha é uma aposta mais mas com mais consistência Benfica no mês de Abril importantíssimo para a sua história em termos de futsal não tanto pelo campeonato porque agora é praticamente inevitável o segundo lugar na fase regular nada está perdido em termos de título obviamente mas fica em desvantagem para um playoff em relação ao rival Sporting mas Benfica a ter um mês importantíssimo porque é já no dia 22 deste mês de Abril que vai jogar nos arredores de Madrid em Guadalajara com a equipa do Gasperon campeão russo e atenção pode chegar ao gol aqui o quarto o Benfica com o Bruno Pinto e depois Bruno Coelho e o Bruno Pinto acertou na cabeça de Julião defendeu a verdade é que o lance a bola valeu o árbitro permitiu a continuidade da jogada a reposição lateral foi muito rápida toda a gente aqui no banco do Olivais a protestar porque consideram que não é legal o lance aqui o Julião defende o Bruno Pinto depois falha a emenda à boca da baliza de baliza aberta e é a quinta falta para o Olivais aliás para o Benfica quinta falta para o Benfica retifico falta sobre André Nabais mas Pedro a defesa do Julião com a cabeça foi quase de uma forma involuntária eu até pensava que o jogo não estava a correr a verdade é que o ponta-belateral foi rapidamente executado e a jogada era legal sem dúvida não é obrigatório apitar para marcar um fora o Bruno Coelho de forma inteligente a perceber que poderia aproveitar realmente uma marcação rápida e o Bruno Pinto ia marcando o golo ele que foi escandalosamente na boca da baliza há pouco cá está o lance a bola foi um pouco alta e dificulta mas era para marcar claro ele rematou para onde estava virado depois aqui repare-se o Bruno Coelho rapidamente repõe a bola em jogo e é uma grande defesa de cabeça do Julião ele o coloca a cabeça à bola a bola é que vai ao encontro da sua cabeça obviamente faz parte da mancha a cabeça também faz parte da mancha cá está a defesa do Julião com a cabeça ele realmente estava lá no sítio certo o remato do Bruno Pinto é muito forte à queima os guarda-redes tanto defendem por digamos por atividade e irem buscar a bola como também defendem por levar com ela e esta foi uma daquelas que levou com ela Diogo Gabriel Lopes guarda-redes de 26 anos ambas têm mérito as defesas Julião que está na sétima temporada ao serviço do Olivais Pedro mas também já jogou nos juniores do Benfica ali perda de bola com o Ré rematar para uma boa defesa de Julião pede desculpa aos colegas Leandrinho porque o erro é do número 19 do Olivais Ré aproveitou e bola e entrava ali junto ao posto que parada de Julião ter a oportunidade para brilhar em virtude da expulsão injusta há que dizer do colega Cristiano e ali o remato de Gonçalo Alves para o fora o Benfica mais perto agora do quarto golo mas atenção também que a equipa de Joel Rocha está tapada com faltas sim é um aspecto que acredito que o Olivais vai explorar agora nos próximos minutos a verdade é que acredito o Lura já entrou acredito que o Giló seja um jogador também para entrar Bruno Pinto defende Julião são jogadores realmente desequilibradores são jogadores que eventualmente para aproveitar a gestão da acressividade defensiva do Benfica nas últimas faltam muito tempo oito minutos poderem criar situações de finalização Gonçalo Alves muito mal ali o remato agora do capitão do Benfica João Marçal não conseguiu fazer a finta nas melhores condições sim o João ainda está procurando a melhor forma o João teve lesionado no lance por sal foi para o banco mas não jogou aqui que o fundão acabou por jogar uns minutos mas é um jogador que teve aqui algumas semanas de paragem e ainda não está digamos no seu melhor ele tem aqui muitos miúdos do Jardim de Moreiras uma equipa onde ele é tudo o Marçal treinador dirigente e os miúdos a marcarem aqui a presença muitos já estavam ali quinta falta para o Olivais as duas equipas estão tapadas dez faltas na segunda parte vamos ver agora essa gestão são sete minutos e meio com ambas as equipas tapadas e tapada é um termo feliz eu recordo usei esse termo no análise europeu efetivamente este termo tapado é feliz porque obviamente tapa digamos a abordagem mais confortável e tranquila do jogo mas Pedro dificilmente não vai haver livros diretos livros de dez metros as duas equipas agora não fazerem mais nenhuma falta até ao fim sete minutos e vinte e os lances de bola parada podem ser cruciais para a resolução deste jogo pontapé de canto Gonçalo Alves bola fora Jefferson procura o seu pé esquerdo defende Julião para a frente tira de qualquer maneira dura atenção ao contra-ataque João Marçal remate com o pé esquerdo cruzado mas sem direção sete minutos e treze para se jogar sim mas o jogo melhorou claramente o jogo melhorou neste sentido ou seja o jogo está um pouco mais partido nesse aspecto em termos técnicos acaba por ser por ser mais difícil de gerir mas do ponto de vista da capacidade das equipas de serem mais ofensivas e mais arriscarem mais o jogo em aspecto melhorou Jefferson Ré bola para Ré de novo cá está o número 20 do Benfica que regressa à seleção convocado por Jorge Brás para esse decisivo Portugal-Sérvia da próxima terça Fania Odivelas Alan Brandi Alan Brandi é caído sem falta fica ali também a protestar João Marçal alegante simulação de Brandi agora é difícil agora para os hábitos é bem mais complicado decidir porque todos vão tentar arrancar na sexta falta e cada lance potencialmente faltoso cá está o lance a equipa que o faz a equipa que puder anunciar vai achar que é falta é a equipa que poderia portanto prejudicar-se com os Olivais já que foi simulação isso é normal agora vai acontecer Ré a pisar a permitir a entrada na ala de Jefferson pisou ali na linha lateral o brasileiro natural de Paraíba segunda época ao serviço do Benfica este Jefferson como se pessoa veio do povo a futsal para a luz dura melhor marcador do Olivais João Marçal a tocar para o guarda-redes Julião o pé esquerdo coloca na frente atenção cabeça grande defesa João Rua Rua a negar um 2 a 3 para o Olivais negar o segundo golo a Thiago mas que momento do jogo Pedro brilhante grande passo do Julião e um bom remate do Thiago é tudo bem feito o passo longo do guarda-redes a cabeça do Thiago e a parada de Juan que momento de jogo não há dúvida que Juan é um senhor guarda-redes este espanhol do metro e oitenta e cinco que veio do Lobel Santiago segunda época no Benfica e que deve estar de regresso à Liga Espanhola no final da época para representar o futebol com o Barcelona Jefferson Ré e agora como disse o Alves está para parar de pôr em campo o Giló e o Jander ou seja vai ter os jogadores só que o Julião não pode tocar na bola pois é o Dura por tudo rápido muito bem o Dura inteligente a ler rapidamente muito rápido a reagir o Julião tinha que acabar tocar a bola com a cabeça atenção perde a bola do Ré pode fazer o golo a segunda tira Jefferson que oportunidade ainda a bola a saltar na cabeça de Thiago para fora que oportunidade para o Olivais sozinho na cara do golo Dura mas estava pela frente um gigante Ruan mas há tempo a rematar estes lances como temos ido a falar normalmente estamos a falar daquilo que é tendência estes remates para rematar deve-se rematar o mais tempo possível reparemos o Ruan se ele tem rematado um pouco antes o Ruan não estava ali estava um metro atrás o ponto de finalização e o ponto de passagem da bola seria atenção não conseguiu intercessão de cabeça Gonçalo Alves e quase que marcava Jander mas o cone é reduzido ou então tenta fintar ou pentear agora recebendo zona frontal pede-se rematar colocado ainda numa zona em que o guarda-redes esteja a posicionar-se a partir do momento em que ele está posicionado o cone de passagem da bola fica muito mais reduzido é lógico que nós aqui sentados é mais fácil fazer mas normalmente é o que a situação pede em termos de finalização excelente reação agora do Olivais Pedro depois do 3 a 0 já esteve perto do segundo gol por várias vezes isto é interessante porque muitas vezes acontece do ponto de vista de análise técnico-tática e isto acontece inúmeras vezes que é quando está a 1 a 0 a equipa acaba está um pouco pressionada por não poder sofrer outro golo e acaba por ofensivamente atenção de novo Olivais mais uma vez Juanvo Juanvo Gonçalo Alves a falhar a finta atenção Jander pode ser perigoso Gil a bola não está lá ninguém ao segundo poste foi um passe cruzado estava atrasado o Joel com os jogadores que entram se calhar abordou mas quase esta fase pede uma pausa técnica do Rio Joel o Benfica está um pouco encostado à sua zona defensiva a perder o controle do jogo e ao Juan que vai adiando o segundo gol do Olivais dura muito bem esta dupla dura Jander entende-se às mil maravilhas e depois ainda com este senhor Giló que tem a bola é uma tripla muito perigosa lá vai lá vai a velocidade de Giló e agora salva Fábio Cecílio mas o Benfica digamos na perspectiva do Benfica mas o Olivares é ao contrário na perspectiva do Benfica a perder um pouco o controle do jogo em vários minutos essa segunda parte não é aquilo seguramente que quer jogar o Rocha quer os jogadores desejariam bola para fora bato rasteiro desvia para fora eu não sei se ainda não vai ao poste este desvio de calcanhar de Jander remate a exterior é do Dura e depois Jander no coração da área desviou e a bola bateu foi no jogador do Benfica canto já marcado bola a ser recuperada pela equipe encarnada atenção Fernando Villan procura o pé esquerdo bem agora também Julião vai tirar ali Giló já colocou na frente pisou a bola dura ainda conseguiu recolher o número 11 do Olivais bola saiu André Filipe Almeida 29 anos ele que é da capital nasceu em Lisboa já representou tantos clubes aqui desta região sim o Duro Bruno Coelho jogaram juntos o Vila Verde por exemplo está aqui às vezes Louros Portela Bolonense já esteve também regressou a Olivais porque ele esteve no Olivais entre 2011 e 2013 é realmente um senhor jogador está a realizar uma excelente temporada dura é um jogador é um jogador realmente de grande nível e tem feito umas últimas épocas olha e o Luís Alves vai pedir uma pausa sim vai trabalhar o guarda-redes avançado diria não se instale algum já jogador com a camisola vestida mas diria que pode ele não usa muitos minutos o guarda-redes avançado é um dos treinadores desse aspecto menos usa o guarda-redes avançado não é tão clássico este nível vamos ver se é isso que vai fazer o alto vamos ver se o Luís Alves fala um pouco mais alto para o microfone da câmera captar ele vai preparar ali estamos a ouvir o Joel Rocha agora sim Luís Alves o Jander na frente nós abrimos bem aqui a bola aqui para o Jander certo? para o Jander para o Jilog para o Jilog o Jilog joga um por um e se atrás como o que estiver a marcar um por um se fores a bola perdes safado 3-1 atrás 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 o que é isso se perdeste agora se perdeste pegou vais para cima vai ganhar está simples vocês vão baterias com ele vocês vão que é mais isso seja é para pareceres olha escuta veitens ver o critério eu penso que ainda não é o guarda-redes avançado não naquilo que foi perceptível foi Jilog aclarar os outros jogadores a aclarar e o Jilog está no um para um e é o Jilog que vai ter o poder de decisão sem dúvida é um lance digamos é uma jogada que põe em risco é obviamente temos defensivo está perdido 3-1 foi percebido ali o Alves está 3-1 perdido 3-1 perdido 5-1 se calhar é a mesma coisa mas é uma maneira de tentar aproximar-se do resultado e marcando o 3-2 se calhar ia abordar o jogo de forma diferente mas a verdade é que aquilo que foi visível nas indicações do Alves é 3 jogadores a aclarar e a profundidade e a darem janelas de oportunidade para o Jilog o Jilog a trabalhar um para um que é muito rápido e a tentar desequilibrar para depois rematar ou arranjar a linha de passo mas penso que o João Rocha se apercebeu exatamente esse facto que o Jilog ia tentar começar as jogadas e lá está foi logo colocar um jogador muito rápido como é o Bruno Coelho sobre o Jilog sem dúvida não convém passe longo de Juan Bruno Coelho para as mãos de Julião vamos entrar nos últimos 3 minutos do jogo atenção a equipa da casa perdeu a bola dura há quem possa agora criticar o Luís Alves Pedro porque é que estando a perder com o Benfica por 2 golos não arrisca no guarda-redes avançado para já ainda não o fez é como disse o Luís Alves é um dos treinadores diga-se que remate cruzado para ter este fente de Julião é canto com vantagem e desvantagens a verdade é que é um guarda-redes é um treinador que não é tão não aposta tanto regularmente no guarda-redes no guarda-redes avançado como jogada estratégia e aparentemente não vai utilizar e acredita que o 4 se trabalhe 30 minutos muitos minutos em 4 para 4 nestes termos é assim que deve apostar é assim que deve ser as suas armas a verdade é que não é uma situação digamos anormal nesse aspecto faz várias vezes mas não é uma situação anormal perdeu Patias está desinspirado Patias recuperou Nabais olha o remate Xander salva Fábio Sicili e a equipa do Benfica mas agora que desplicência de Alexandre Patias a situação trabalhada na pausa técnica Giló Giló vai para o remate decidiu a finta Nabais agora o Olivares com o corte talvez mais forte Giló Nabais dura e também Xander sim mas bem fica a trocar remate de Giló defende de Juanjo estavam Patias com o Giló claramente dos quatro em campo do Benfica era o jogador menos indicado para fazer a marcação a Giló e já a ver troca ia ser o Villam a fazer essa marcação a Giló mas Giló conseguiu libertar-se do Italo Argentino é muito rápido é especialmente rápido cá está de novo a bola no número 14 do Olivares que é talvez a figura do jogo cá está ele de novo ganha a bola cruzou com o pé esquerdo e penso que há canto há canto claro a equipa do Benfica tentava sair para o ataque mas quem tocou na bola penso que foi o Fábio Sicilio 1 minuto e 57 para se jogar aqui no pavilhão do Casal Vistoso atenção que ainda não acabou o jogo o Benfica está a vencer a bola bateu nas costas a final do jogador do Olivares dura erro da equipa de arbitragem era reposição manual para o guarda-redes Juanjo mas atenção que no futsal isto é uma eternidade e dois golos é perfeitamente uma situação que se pode anular é claro que está pela frente um Benfica não é? não é uma equipa qualquer mas o Olivares acredita que ainda pode conseguir o resultado que o tive esta tarde bola para fora remata à meia volta de Jander desequilibrado número 8 do Olivares Jander Ferreira para Siano 36 anos ele que também já jogou no futsal chinês em Portugal começou na UTAD depois fundão académica Rio Ave está agora aqui na segunda temporada ao serviço do Sport Lisboa Olivares Bruno Coelho bola bateu em Jander recupera ali o Dura remate de muito longe por cima pedia-se trabalho penso que era o Alves que a situação recuperou que é o mais difícil que agora o Olivares o que o Olivares quer é recuperar a bola para ter ataque está muito longe à partida rematar que é criticável mas nesta situação pedia-se e é tão ao Dura que marca tantos gols não é um jogador qualquer que procura aqui o remate de longe cá está Juan vai olhando para o cordómetro do pavilhão 1 minuto e 24 para se jogar André Navais Julião Julião que não é de nome não será alcunha porque o nome dele é Diogo Gabriel Carvalho Silva Lopes Alexandro Patias a libertar para a outra ala remate para fora Fábio Cílio agora alguém se esqueceu da marcação do ex-jogador do Sporting Braga esta é uma exploração da profundidade andaram a fazer o 2 para 1 tunel de Giló Giló olha que jogado atenção Giló estupidade numérica no ataque do Olivais no remate defende o arro grande oportunidade para dura mas que jogada de Giló Pedro está a encher as medidas para quem está a ver este jogo muito bom Giló Giló efetivamente é um jogador como tenho dito já com muitos anos de primeira divisão mas aí vai ele de novo a passar por Vilano a passar por Patias defende o arro Patias Pedro está quase a adronir ali na defesa do Benfica perdoem-me a expressão mas o Patias ficou parado a ver o Giló passar por ele inacreditável mas o Giló teve 28 anos a verdade é que depois já passou o Vila Verde por salvo bolinenses não tardava a ser consistente na base defende o arro e este ano passado como digo principalmente atingiram níveis de rendimento como nunca tinha atingido quer ano passado quer este ano na base dura ganha a reposição lateral começa a faltar tempo 26 segundos e vai quase impossível é não houve um livro de 10 metros é verdade com as equipas tão recente agora sim agora aqui pareceu-me haver falta Gonçalo Alves segue o jogo Bruno Coelho Vila embalabate nas costas de Giló 17 segundos para terminar depois Pedro aqui mais um fora aqui realmente ficou a ideia que há falta de Gonçalo eu vou pedir ao Carlos Lucas ao nosso realizador se lhes puder voltar a mostrar este lance até porque o jogo está parado para pausa técnica solicitada por Joel Rocha que vai preparar este pontapé de canto faltam 17 segundos para acabar o jogo mas realmente esta situação era lá está haver falta o Arte não considerou seria livre direto para o vamos ouvir o João vamos ouvir o Fer Ré Bruno Fer Ré quer outro canhoto aqui Jé só isto Jé passas por fora Bruno bola no Fer Fer orientas para dentro Jé ficas de frente estás a ver não ou se ficas de frente ao Fer veis para a pisada tentar chegar a bola no fundo ficamos com o Fer interior de canhoto ok pé direito aqui não tem que ser de primeira ok não tem que ser de primeira 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 várias vezes o Joel Rocha a dizer que não tem que ser o remato de primeira esta situação para golo do lado do Benfica num pontapé de canto cá está o lance de novo entre Jander e Gonçalo Alves é o critério do Arte que prevalece Pedro o dia marcado e não marcar estes não se inserem nem-se no benefício da dúvida é claro que olha ali boa jogada de ré defende o Julião os adeptos do Benfica vão sempre dizer que não há falta os adeptos afetos ao Olivais vão dizer que ficou aqui por marcar uma falta e seria livre direto para o Olivais canto para a equipa encarnada vão lá cruzar toda a área nove segundos agora sim já é missão impossível para o Olivais chegar a dois golos a verdade é que há aqui uma excelente reação na segunda parte da equipa do Luís Alves que esteve a perder por três a zero chega ao golo através de Jander e tem várias situações para reduzir Juan Pedro em boa hora digo não é que Bebé não ganha e golo golo do Jander golo do Olivais a três segundos três segundos no final do jogo pontapé longo de Julião desvio de cabeça à boca da baliza de Jander e três dois diferença mínima a defesa do Benfica Jefferson acima de tudo a ver jogar sim tentou ganhar a antecipação acaba por ser ultrapassado no pontapé é tarde o gol é tarde para o Olivais é muito tarde quatro segundos é uma tarefa quase impossível obviamente empatar mas não sei se concordas Pedro eu penso que é justo é um bom prémio para a equipa do Luís Alves este segundo gol sem dúvida perder por um não é nenhum prémio o Alves não ficará quando perder por um mas a verdade é que fez por merecer realmente estes dois golos na segunda parte e este empate na segunda parte na prática dois-dois na segunda parte e agora o Benfica vai considerar a bola nestes quatro segundos Bruno Coelho atenção Bruno Coelho arremata contra Navais e acaba acaba o jogo Sporlis no Olivais 2 Sporlis no Benfica 3 o campeão nacional vence Pedro mas o Olivais deixa aqui uma excelente imagem uma vez mais sim tradicionalmente o Olivais apesar de como digo nos últimos anos não ter perdido quase os jogos todos com o Benfica e até com o Sporlis provoca sempre um espírito competitivo portanto jogos competitivos em relação àquilo que é os jogos que estão se os jogos estiverem digamos batidos como foi o caso a verdade é que o Olivais libertou-se com o 3-0 é aquilo que nos vamos falar ou seja um 0 às vezes põe problemas a nível do binómio risco-segurança com o 3-0 já não há problemas nenhum em termos desse binómio é arriscar e libertou-se claramente ofensivamente a partir do 3-0 teve ofensivamente muito forte em relação àquilo que era a primeira parte melhorou claramente o Benfica uma primeira parte muito boa do ponto de vista daquilo que é a abordagem para este jogo e na perspectiva a médio prazo numa segunda parte realmente aí sim pior teve muitas vezes que o jogo fora do controle o jogo nunca está controlado é um jogo mas daquilo que é a perspectiva do Benfica o jogo mais descontrolado daquilo que era desejável e o Olivais cresceu e nessa situação acaba por ser um empate justo na segunda parte para aquilo que foi para aquilo que foi o jogo o Benfica ganhou ganhou bem sem dúvida a vitória justa passa aquilo que foi aos 40 minutos e mantém a organização defensiva muitas vezes com qualidade e está há 15 dias de poder ser campeão europeu e é isso que é o grande objetivo do Benfica neste mês de Abril muito bem já estamos então aqui na zona de entrevistas rápidas Pedro vamos começar por ouvir o capitão do Benfica a equipa vitoriosa esta tarde aqui nas Olaias 3-2 Gonçalo Alves boa tarde o Benfica depois de ter de ganho vantagem um golo na primeira parte permite que o Olivais consiga um parcial 2-2 nesta segunda parte ou seja houve aqui algum equilíbrio como é que se explica que o Benfica só tenha ganho por 3-2 não acho que fizemos uma excelente primeira parte e também até entrámos bem na segunda até ao 3-0 depois sofremos um golo a equipa se cada balou um pouco mas é sempre complicado já com equipas deste tipo que abdicam um pouco de jogar mandam muita bola para as nossas costas muita bola no ar portanto há muito jogo instável o que às vezes não nos facilita a nossa vida mas temos que contar com isso tudo mas acho que o Olivais foi um digno vencido e estamos para baixo a equipa do Benfica já está um pouco com a cabeça na Final 4 da UEFA já está um pouco a preparar esse jogo com o Gaspar é assim estamos a pensar obviamente temos os jogos do campeonato para cumprir agora obviamente que a UEFA está na nossa cabeça isso é normal mas nunca fugir da responsabilidade do QFC esta camisola a responsabilidade que temos perante os nossos adeptos e mais uma vez hoje compareceram e que nos apoiaram portanto o Benfica tem sempre a ganhar seja a competição obrigado Gonçalo Gonçalo Alves capitão da equipa do Benfica vamos a vir agora do lado do Superlizual de Vais Jander ele que marcou o último golo mesmo muito perto do final do jogo Jander já está aqui a chegar ao meu lado Jander boa tarde a 3, 4 segundos do final aquele golo veio um pouco tarde de qualquer forma não deixa de ser um bom prémio para vocês perder por uma diferença mínima com o Benfica? é verdade primeiramente boa tarde a todos os espectadores da RTP verdade a gente tentou lutou sabia que era difícil jogar contra o Benfica sabia que a gente ia ter oportunidade e tinha que concluir o gol tivemos algumas oportunidades agora no final do jogo e não conseguimos fazer o gol e agora no final 3 segundos tive a felicidade de diminuir o placar como bem você falou foi um prêmio pela nossa entrega pela nossa luta corremos e mostramos que o Olivares tem mais valor a classificação em si não é muito boa a gente queria estar lá em cima mas não é possível ainda faltam 3 jogos a gente vai tentar lutar com todas as nossas armas para poder chegar o mais longe possível a ideia que fica hoje exatamente é é que vocês têm bons jogadores tem uma boa equipa e o sétimo lugar talvez saiba há pouco nesta altura ou não? é verdade a gente quando no começo da época o objetivo era ela estar lá em cima como foi na época passada as coisas não correu bem a gente vem jogando um jogo bom outro razoável mas estamos trabalhando estamos a semana toda treinando se dedicando bastante para poder chegar no sábado e desenvolver o melhor trabalho às vezes corre bem às vezes corre mal mas eu acredito que essa equipa quero dar parabéns também aí para toda a equipa que hoje se dedicou o Giló também fez um grande jogo um grande jogo ajudou bastante e é isso aí o Olivares é isso é essa união e a gente vai tentar chegar o mais longe possível muito bem obrigado Jander parabéns pelo golo e também por esta exibição a equipa do Olivares a perder então com o Benfica pela diferença mínima 3-2 Benfica do Joel Rocha que já está também aqui ao meu lado Joel Botardo dizia há pouco o Gonçalo Alves que a equipa já está muito pouco a pensar não está com a cabeça na Final 4 do FFL Cup mas talvez já não passe ao lado da equipa isso também foi evidente hoje nesta segunda parte ou não concorda com esse facto? O jogo teve dois momentos distintos da nossa parte até ao 3-0 e depois do 3-0 até ao 3-0 um jogo inteligente pensado muito pouco muito pouco dividido o Benfica dominou e controlou de grande parte de todas as ações ofensivas, extensivas e estratégicas muito bem até ao momento do 3-0 depois do 3-0 diminuímos a intensidade cognitiva e emocional na defesa no ataque na estratégia associado a isso o acumular de faltas retirou-nos melhores soluções melhores decisões daí até ao final do jogo onde o reflexo acaba por ser o segundo golo sofrido a poucos segundos do fim ou seja o Benfica depois do 3-0 é um Benfica desligado daquilo que foi ou daquilo que eram ainda as tarefas até ao final do jogo após o 3-0 o Benfica até ao 3-0 é um Benfica extremamente capaz extremamente forte capaz maturo e de domínio e de controlo muito muito forte obviamente que essa prova está no nosso calendário disse a semana passada está no nosso calendário com muito orgulho com muito privilégio com muito mérito e é óbvio que nós estando no nosso calendário é óbvio que sabemos que faz parte sabemos que vai chegar e queremos obviamente chegar bem preparado a ela e os jogadores não conseguem desligar-se dela mesmo que o treinador peça para que não estejam a pensar nela ainda nesta fase do campeonato mas eu não lhes peço para não pensarem não ao EFA Futsal Cup eu peço-lhes é para pensarem no dia-a-dia nas tarefas e comportamentos e ações que temos que ter fazer, corrigir e melhorar para quando do momento competitivo de decisão como será esse que será o próximo momento competitivo de decisão o Benfica apareça preparado e parece-me que hoje durante 20 minutos da primeira parte mais 4, 5 minutos da segunda parte muito bem muito bem daí para a frente nós também sabemos aquilo que nos falhou como disse há pouco o déficit uma diminuição da intensidade cognitiva e ao nível da defesa o acumular de faltas que depois o Olivares que tem bons elementos cria as suas próprias dificuldades permitimos algumas situações que não deveríamos ter permitido mas o resultado não nos desvia naquilo que é a consolidação do nosso processo nem pouco mais ou menos e é como eu tenho dito nós nunca perdemos a bússola e hoje também saímos daqui extremamente bem orientados Muito bem Obrigado Joel Rocha treinador do Benfica apesar de tudo satisfeito com a equipa com o rendimento da equipa acima de tudo até ao terceiro golo até ao 3 a 0 não tanto depois da reação do Olivares de Luís Alves mas está aqui também já ao meu lado Luís boa tarde perder nunca é bom para um treinador apesar de tudo como dizia o Jander acaba a ser um pouco um prémio de consolação este segundo golo e perder com o Benfica pela defesa mínima depois estar a perder por 3 a 0 não é perder é horrível seja com o Benfica seja com outra equipa qualquer perder é muito mau é evidente é melhor 3 a 2 do que 4 a 1 mas significa exatamente o mesmo o meu sentimento de tristeza é exatamente o mesmo com sinceridade perder é perder e é mau em qualquer circunstância Em relação à equipa do Olivares eu perguntava isso ao Jander e ele concordou um pouco comigo a equipa tem bons jogadores tem bom coletivo os telespectadores da RTP que talvez não conhecessem também o Olivares ficaram com a sensação como nós que esta equipa talvez merecesse um pouco mais de estar no sétimo lugar como é que se explica o sétimo lugar? Nós merecemos o lugar em que estamos porque é os pontos que fizemos nós temos 7 pontos perdidos a defender a equipa adversária a jogar 5 para 4 com mais que um golo de vantagem esse é o aspecto em que nós com mais 7 pontos é só ver onde estávamos não, nós merecemos nós não podemos dizer ai, mas merecíamos porque jogamos bem não, mas isto é para competir e é para marcar golos e para não sofrer e nós temos marcados os que temos e sofremos os que sofremos portanto não estamos a conseguir fazer melhor mas também é de referir que as equipas estão à nossa frente o Braga o Brunhosa o Módicos e o Fundão o Benfica e Sporting sim, sim mas o Benfica e Sporting já escolhi porque são claramente duas equipas diferentes das outras e são melhores tem melhores jogadores mas e depois o o Módicos e o Brunhosa muito suportados pelo fator pelo fator casa jogaram um pavilhão complicado e difícil pode-se ver os pontos vocês referiram isso na semana passada na transmissão os pontos que o Brunhosa tem fora e em casa mas merecem são equipas nós temos bons jogadores eles também têm e jogam bem e muitas vezes melhor do que nós nós fazemos o que podemos mas nem sempre conseguimos muito bem obrigado Luiz Alves o resto de um bom campeonato Luiz Alves treinador do Sport Lisboa Olivaes a reconhecer então que este sétimo lugar é justo para a equipa para aquilo que tem feito a equipa do Olivaes também considera justa a vitória do Benfica apesar de tudo não considera um prémio chegar ao 3-2 final a dizer que uma derrota é sempre uma derrota é o final do nosso trabalho lembrando que daqui a uma semana vamos acompanhar mais um jogo da Liga Sport Zone da penúltima jornada entre a Quinta dos Lombos e o Sporting com Portugal sábado no próximo sábado às 3 da tarde é tudo quanto ao futsal a continuação de um bom e aí e aí